Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Fala, Guzalas Filho Digno, tudo bem com vocês? Eu sou o Beiru Silva, e hoje eu vou falar aqui da esponja mais maravilhosa e querida de todos os tempos, o novo filme da Netflix, Bob Esponja, O Incrível Resgate, filme original aí do catálogo. Antes de mais nada, você já sabe, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber novas notificações, curte o vídeo e também encomenda, que ajuda a gente bastante. Bob Esponja, O Incrível Resgate, conta a história aí do nosso querido Bob Esponja e do seu mascote, o Gary. O Gary acaba sendo raptado e o Bob Esponja vai junto com o Patrick por uma jornada de autoconhecimento e também de busca pelo seu grande amigo, que foi roubado dele. Eu confesso para vocês que o filme foi uma surpresa muito grande para mim em questão de cinematografia, já que eu não esperava nada dele. Eu gosto bastante das animações, eu acho que Bob Esponja é uma das animações mais legais da Nickelodeon, é extremamente divertido e muito inteligente. O outro filme também era muito legal, eu assisti também um meio mais jovem, então eu esperava algo mais infantil, isso foi entregue para mim, mas me surpreendeu positivamente. Primeiramente pela questão do filme, já que ele é muito bonito e ele enche muitos olhos. Segundamente porque tem toda aquela questão da fórmula pixa, que a gente já sabe, né, de jornada de um herói, em busca aí, que é um herói muito pequeno, numa jornada muito grande. Então tem toda aquela questão de autoconhecimento, de brigas e de chegar de uma forma no início e terminar de outra, além do final, também mostrando muito a importância, principalmente da amizade e de acreditar em si mesmo. O filme é bastante divertido, as piadas funcionam muito bem e principalmente o ponto mais significativo aqui são as participações especiais no filme, estão muito divertidas. Eu assisti o filme dublado porque eu não queria perder de nenhuma forma a dublagem incrível do Wendell Bezerra e ele está mais uma vez magnífico, mas assim, quem está participando na verdade nos Estados Unidos é a Ocafina, ela é o Otto, que é um robô ali que é muito engraçado, as piadas dele são muito divertidas. A gente tem também aí o Snoop Dogg aparecendo, eu não tinha visto o cast do filme, então foi uma surpresa muito grande para mim quando eu vi ele em tela. O Dani Trejo também está lá, as duas participações são muito engraçadas. Mas o principal destaque realmente está aqui no Keanu Reeves. O Keanu Reeves é um arbusto falante, eles pegaram bastante o hype da época que o Keanu Reeves estava bombando nas redes sociais e fizeram nele aí um arbusto sábio, um homem arbusto que é aquele cara que dá as mortas, que dá o caminho para os protagonistas e a participação dele está impecável aqui, está muito divertido, é aquela mistura de live action com animação e funciona muito bem no filme do Bob Esponja. Para não dizer que o filme é perfeito ou ele atinge a nota máxima, nós temos como problema aqui a quantidade muito grande de flashbacks. Os flashbacks são muito bonitinhos, eu fiquei muito feliz vendo, porque vê ali o Bob Esponja Criança, o Patrick Criança, o próprio Lola Molusso Criança Acende e vendo também uma versão mais jovem do Cerceiro e Geijo, a gente fica com o coração cheio, mas ao mesmo tempo esse recurso é utilizado muitas vezes e acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento da história, deixando um pouco truncado em alguns momentos. A gente tem também uma barriga ali na virada do segundo para o terceiro arco, que é engraçado, sim, muito engraçado, mas poderia ter sido mais rápido ou até mesmo não acontecido para fazer com que o filme flua um pouquinho mais. Mas tirando isso, a gente tem aí um filme bastante divertido, com um texto muito inteligente, aproveitando algumas questões mesmo dessa coisa mais brega da jornada do herói e brincando com alguns conceitos, principalmente das brigas que existem nessa jornada, ele é um filme road trip, então já do início eles já dizem, ah, a gente tem que brigar em algum momento, deles já brigam e o filme já anda, então é muito legal essa parte, uma das piadas que mais funcionam, inclusive. Os personagens são muito respeitados, tudo que foi construído na animação do Bob Esponja, na série, enfim, da Nickelodeon, é muito bem representado aqui e os personagens estão na sua essência, no melhor deles, com certeza. Bob Esponja e Crime Resgate é um filme que fala sobre amizade e sobre autoconhecimento, além de, é claro, falar da questão sobre acreditar e dar uma possibilidade, uma abertura para as pessoas falarem muito sobre empatia. Nossa nota nota 4, o filme funciona muito bem, não é à toa que ele está em primeiro lugar no mês de novembro, já que a gente não tem grandes lançamentos até agora no mês, nós estamos chegando na metade e ainda não tem nada, então o filme vale muito a pena, eu recomendo bastante. E vocês, gostaram bastante do filme, não gostaram? Concordam comigo, não concordam? Comenta aqui embaixo. Sigam o Filho de Rio nas redes sociais, dá aquela forcema após, pelo menos 5 reais ajuda a gente bastante e se puder também dá uma olhada lá no nosso site, porque ele está bem legal. Um forte abraço e até a próxima!